Os centros saíram à rua para festejar o São João. Não há dores nem tormentos, só alegria no coração. Assim estava escrita a quadra de São João e assim aconteceu. Estou animado e muito contente. Olha, já dançou ali, não? Não, 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 não. Estou ansioso? Estou esperto. Olha, eu gosto das minhas pomas, está aqui a minha pomba. Todas minhas pomas, estou aqui minhas pomas, estou contente. Já vou fazer cinco anos, é a minha casa que eu adoro estar. E ensaiou muito para as marchas? Ensaiei. Sou o maior dançador, o maior danço. Está a gostar de estar aqui? Oh bem, se bem. Também participou nas marchas? Pois, senão depois não podia fazer, porque não sabia. Assim pouco tempo que nós ensaiámos, fizemos bem. Gosta de dançar? Eu gosto, eu danço. Gosta de São João? Gosto, senhora. E agora fica à espera da sardinha. Se elas vieste, não via também a sardinha. Está a gostar de estar aqui? Adoro. É a primeira vez que participa nas marchas? É, sim. Olha, e como é que foi? Como é que correram os ensaios? Tudo fixe. Os toques, nós dançamos, não é? Muito bom. E saíram isso durante muito tempo? Não, amor, só foi hoje. Foi à pesca hoje, pescar-me hoje para vir para aqui. E correu bem? Não puderam vir, viemos nós. E correu bem? E correu bem. E gosta de São João? Já estamos habituadas aí. Gosto muito de São João, São Pedro e só tanto, gostas de todos. Cerca de 420 dozes de 12 IPSS do Conselho de Paredes celebraram o São João com marchas populares no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Baltar. A iniciativa foi organizada pelo Grupo Sinergias 21 em parceria com o programa Movimento Senhor. Esta é a décima vez que fazemos as marchas. Começámos com menos instituições, agora somos 13. Não está representado Sobrosa porque não pôde participar, mas somos 13 instituições. O programa Movimento Sénior organiza atividades durante todo o ano e já o ano passado aliou-se às Sinergias 21 em prol de conseguirmos organizar com uma maior amplitude o evento das marchas de São João e conseguirmos trazer todas as instituições para as marchas de São João, uma vez que nem todas as instituições do Conselho fazem parte das Sinergias 21. Havia necessidade destas instituições do Conselho de Paredes fazerem alguma coisa com os seus utentes, todos em conjunto. Convocámos uma reunião para todas as IPSS se juntarem no Centro Cristal para aqui ao Baltar. A partir daí começámos todas a desenvolver uma atividade nas suas freguesias. Pronto, assim Baltar responsabilizou-se pelo São João, outros estão responsáveis pelo Magusto. Pronto, cada uma faz uma atividade ao longo do ano. Acima de tudo, acho que faz-os ter um objetivo de trabalho durante cerca de dois meses na instituição. O preparar a quiografia, o prepararem as músicas, prepararem as roupas, fazer os arcos. Às marchas de São João seguiu-se uma sardinhada para todos os participantes, também no quartel dos bombeiros voluntários do Baltar. Obrigado. Obrigado.